Legal, gente, eu sou o Rony Fischer E hoje é dia de Fazer Experiência O que é que você tá fazendo? Nada, não, Malu Eu só estou observando Umas aranhas que apareceram aqui no quintal Não acredito Aranha Mata, mata, mata Mata, mata Aranha Olha, essa menina é um perigo Malu Que marcar o quê? Nós já estão mortos Por que você fez isso com as coitadinhas? Malu, claro que não Eu não fiz nada com ninguém Elas já estavam assim no quintal Esqueceu que agora a gente mora perto da natureza? E no início aparece alguns insetinhos por aí E já que elas estavam lá Por que não investigar e fazer ciência? Nós, como bons cientistas, temos que respeitar todos os animais Desde a menor das formiguinhas até a maior das baleias Eu te respeito, pai Será que eu entendi bem? Hum, deixa Por que a gente não vê no microscópio e aumenta mil vezes? Pra ver todos os detalhes É verdade Pronto, Malu Microscópio pronto Computador pronto E aranhas prontas Vamos! Vamos lá Hoje nós vamos observar Duas aranhas que nós encontramos lá no quintal Você está preparada? Gente E vocês, mini cientistas Estão preparados para conhecer como é uma aranha no microscópio? Então vamos lá Mas antes, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal Você, mini cientista Como é que você faz pra se tornar um mini cientista, Malu? É só seguir a batida da canção Tchum, 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 tchum Tchum, 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 tchum Tchum, tchum, tchum É de graça e não faz mal Faz bem pra sua mente Faz bem pro coração Te deixe inteligente Na base da dimensão Tchum, tchum Tchum Tchum, tchum Tchum, tchum Tchum, tchum Tchum, tchum, tchum Tchum tchum, 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 tchum Ó É a perninha Sim E ela tem uns pelinhos, Malu! Sim! Olha aí! Parece até o joelhinho dela! Sabe pra que servem esses pelinhos, Malu? Pra quê? Eles servem para que caso um inseto ou alguma presa caia na teia, ela vai lá e identifica através das vibrações! Ela consegue identificar até o ar! Que esperta! Não é? A aranha, ela tem um exoesqueleto! Esqueleto! Quer dizer que o esqueleto dela é do lado de fora, Malu! Nossa! É verdade! É como se ela tivesse uma armadura em volta para proteger tudo que ela tem por dentro! Ela deve ser muito forte! Sim! E esse joelhinho? É como se fosse a articulação dela! Olha só! A mãozinha, a mãozinha e o cotovelo! Entendi! Que incrível! As pernas são fininhas! Olha só, Malu! Ela tem várias patas! Tem duas cores! Sim! As aranhas, elas têm oito patas! Na verdade, todo mundo pensa, mas as aranhas não são insetos! Não? Não! Elas são araquivítios! Os insetos têm seis patas apenas! E as aranhas têm oito! Ah, entendi! Vai! Sim! Por que que é que tá transparente? Transparente? É, na perninha dela! Não! É só a cor! Olha só, Malu! Aqui é o bumbum dela, Malu! É por onde ela faz a teia! Olha! Como é que ela consegue fazer tanta teia com esse tamaninho? É verdade, Malu! Na verdade, a teia, ela é um elemento tão forte, mas tão forte que se você tivesse um cabo de aço da mesma espessura, ele seria mais frágil! A teia é muito mais forte do que um cabo de aço! Nossa! E o olhinho! Sim! As aranhas, elas têm oito olhos! Oito! Às vezes seis, às vezes quatro, às vezes dois! E tem aranha que não tem nenhum! As aranhas da caverna, elas não enxergam! Como é que elas fazem isso? Elas têm outros sentidos, né, Malu? Que linda! A natureza realmente é fantástica! Sim! Eu tô adorando isso! Você sabia que toda aranha tem veneno? Toda aranha tem veneno! Mas calma, Malu! Poucas as espécies que conseguem intoxicar o ser humano! Mas tem que tomar muito cuidado! Se você ver uma aranha, ou deixa ela lá quietinha, ou então você pode chamar algum órgão de proteção pra vir e recolher! Porque tem aranhas que são muito raras! Tá! Tá bom! Não, não é uma aranha não! É só o seu cabelo que está meio borrado! Vamos continuar observando! Nossa, como ela é legal! Sim! Olha ali, Malu! Que tal se a gente agora virar ela e observar a parte de baixo? Sim, sim, sim! Então vamos lá! Olha lá, Malu! É a barriga? Sim! Ela tem o peito cabeludo! Olha, uma, duas, três, quatro patinhas! E pro outro lado, mais quatro! Sim! Aqui! É o pescocinho! Olha lá, Malu! Olha as pinças por onde ela enxeta o veneno! Deu até medo! Essa aranha é gigante, Malu! Olha a patinha! Olha só, que fininha! Mas são muito fortes e poderosas! Ela enrola a sua vítima na telha e depois vai lá e... Almoça ela! Tudo que é inseto, ela come! Na verdade, as aranhas, elas se livram dos mosquitos, das moscas, pernilongos... Elas são ótimas coletoras! Ainda bem que ela não se livra da gente! É verdade! Malu, olha só! É por aqui que elas fazem a teia! Nossa! Pelo bumbum! Malu, olha que surpreendente a natureza, hein? Que legal! Se você souber qual é a espécie dessa aranha, deixa aqui nos comentários! Na verdade, Malu, tem que deixar nos comentários lá no Instagram! Então, segue a gente lá no Instagram! O meu Instagram é arroba robfisher! E o meu é arroba malu.fisher! Então, segue a gente no Instagram! Lá você vai ver fotos, vídeos exclusivos, bastidores do canal... E também tem a Anima Live! A live mais animada do mundo! Aonde nós convidamos vocês pra brincar junto com a gente! Já pensou você aparecendo lá no nosso Instagram junto com a gente? Ao vivo pra todo mundo ver! Então, não perca essa chance! Agora, Malu, mostra pra eles a grande novidade! Nós fizemos uma série de bonés para comemorar os 3 milhões de inscritos! E você pode adquirir um boné desse daqui também! É só você acessar o link, claro, antes de comprar qualquer coisa pela internet ou fazer qualquer coisa aqui no canal, peça autorização aos seus pais! Acesse o link que lá você encontra os bonés exclusivos dos 3 milhões e também encontra as camisas do canal! E você pode se transformar num verdadeiro mini-cientista! Olha só que bonitinha! Muito legal! Eu vou até usar esse daqui! Uh, o cabaleão! Adorei esse boné! Ah! A gente tem que avisar eles que até acabar a pré-venda a gente vai mandar todos os bonés autografados! É verdade! Enquanto tiver a pré-venda, você, quando comprar o seu boné você vai levar ele autografado pelo Rony e pela Malu! Mas só durante a pré-venda! Então, peça para os seus pais e corre lá! Acesse o link e garanta o seu! Enquanto isso, vamos olhar agora a outra aranha! Uou! Olha isso, Malu! Olha o olhinho dela! Sim! Ai, que bonitinha! Tem um, dois, três, quatro... Quatro olhos? Ih, olha lá, Malu! Não é só isso! Olha o tamanho da pinça dessa! Ah! Olha só, parece que a patinha é transparente! É verdade! Vamos aumentar e ver bem de pertinho a sapatinha! Tá bom! Ela também tem joelhinhos! Olha lá, Malu! Nossa, quantos pelos! Parecem até espinhos! É verdade! E será que isso daí serve para ela agarrar a sua presa e não soltar mais? É, com certeza sim! Já pensou, Malu? Se tivesse aqui uma aranha gigante! Eu não gostei de pensar nisso! Sem erro, em alguma dimensão, com certeza deve ter! Já que existem os mosquitossauros, devem existir as aranhasauros! Eu vou ligar para o comandante e avisar ele para cancelar todas as viagens! É verdade! Só que aí, Malu, dá até aventuras! Não, 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 nada, não! Eu nem ouviu! Eu nem ouviu! Então vamos continuar! Olha só! Vamos olhar essa bem de pertinho! Olha lá, Malu! Olha aqui, Malu! Uou! É por aqui que essa daqui faz a teia! Ai, que... Que... Olha lá! Bonitinha, né? Malu, olha ali! Tem uma teia! Ai, veio junto com ela! Com certeza elas devem ter caído da árvore no temporal de ontem! É! Ai, coitadinha! Malu, eu adorei ver essas aranhas! E você? Eu também! Eu adoro o reino animal! É verdade! Duas horas depois... Ah! 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 Vou aprontar! Ah! Peraí, Malu! Vai! Peraí! Peraí! Eu tenho que levar tudo isso aqui pro correio É, mas por quê? Sim, isso daqui são as camisas e os bolés que os mini-cientistas compraram na lojinha do Rony Ai, que legal! Sim Como é que eles compram? É só entrar no site que tá aqui embaixo na descrição, acessar o link e fazer o seu pedido Mas lembre-se, antes de entrar em qualquer link aqui na internet ou comprar qualquer coisa Peça autorização aos seus pais Mas, Malu, deixa eu levar lá pro correio Os mini-cientistas não podem ficar sem os bolés e as camisas, tá certo? Não, pai, mas depois! Mas será que vai dar tempo? É, claro! Eita, eu acho que exagerei na força Pai, levanta! Malu, eu tive um pesadelo terrível! Pesadelo? Eu sonhei que tinham insetos gigantes atrás de mim E eles estavam aqui no laboratório Malu, eu tive outro sonho terrível! Outro sonho? Sim, com insetos gigantes no laboratório Ai, se controla! Olha só a bagunça que você fez! Insetos! Sim, mas não são gigantes! Hum, é verdade! Mas, Malu, o que esses insetos estão fazendo aqui no meu laboratório? Ai, pai, você não lembra que a gente ia lá fora buscar mais insetos depois do temporal? É verdade, Malu! É só que eu fiquei tão ocupado com a lojinha que eu até me esqueci! Eu trouxe mais pra gente dar uma olhadinha! Mas eles estão vivos! Não, pai, é claro que não! Eu acho que eles vieram no temporal! É verdade! Então, já que encontramos assim, vamos observar eles no microscópio e ver como eles são! Pensa, microscópio, pronto, Malu! O computador já tá pronto? Sim! Então vamos observar com o nosso super microscópio! Sim, pai, posso perguntar uma coisa? Claro, Malu! É que eu tô curiosinha! Por que a chuva traz tantos insetos? Essa é uma excelente pergunta, Malu! Na verdade, a chuva traz os insetos porque a água é um perigo para os insetos! Imagina o tamanho de uma gota d'água para uma pequena formiguinha! É verdade! É quase do tamanho desse laboratório! Sim! E fora o perigo da tensão d'água! Tensão d'água? Sim, Malu! Tensão d'água! A água tem tensão? Sim, a água tem tensão! Ai, verdade! Ela deve estar preocupada com a poluição! Não é esse tipo de tensão, Malu! Ela não está estressada! Malu, a tensão que acontece na superfície da água cria uma película protetora, tanto pra dentro quanto pra fora, porque a tensão de dentro da água é diferente da de fora! Então, se uma formiguinha encostar em uma gota, ela é atraída pra dentro! E aí ela pode ficar presa lá! Então significa que uma gotinha de água pode se transformar numa prisão! Sim! E por isso que o temporal é tão perigoso para os insetos e acaba trazendo eles! Então, vamos observar! Malu, olha a asa dele! Que incrível! Vamos aumentar mais! Esses pontinhos são sujeira? Vamos ver agora! Olha lá, Malu! São apenas poeira! Olha a asa dela! Que legal! Parece até uma asa delta! Verdade! Tem várias camadinhas! Sim! Imagina um avião! Deve ser igual! É verdade! Olha lá! Nossa! Ela também é formada por um exoesqueleto! Quer dizer que o esqueleto dela fica do lado de fora! Olha as patinhas, Malu! Sim! Parece a da aranha! Com várias... É verdade! Como se chama? Articulações! Isso! Olha lá! Ela tem ganchos na pata, Malu! Olha isso! Vamos olhar bem de pertinho! Olha lá! Isso é pra que ela possa agarrar! E não soltar mais! É! O que é isso? Ela agarrou alguma coisa! Sim! Malu! Olha lá! Ela está agarrada a uma folha! Bonitinho! Mas por que ela fez isso? Provavelmente, ela devia estar com água até o pescoço e agarrou essa florzinha para tentar se salvar! Grande! Olha a anteninha dela! Que diferente! Na verdade, vamos identificar este animal! Hum... Antena! Exoesqueleto! Deixa eu ver quantas patinhas ele tem! Aham! Uma, duas, três! Do outro lado, quatro, cinco, seis! Então ele é um inseto, Malu! Olha aqui! Hã? Ferrão? Asa? Inseto preto? Malu, isso aqui é um marimbondo! Ah! É um marimbondo! Sim! Eles são muito perigosos! Se você encontrar um marimbondo, deixe ele quietinho! Ele não faz mal a ninguém! Mas se você, por acaso, atacar ele ou assustar, ele pode vir e... Que tal? Então, muito cuidado! Os animais têm que ser deixados em paz! Sim! Eu achei que só abelhas tinham ferrão! Não! Muitos animais têm ferrão! Realmente, é um inseto incrível! Vamos acabar de ver! Vamos olhar agora... O olhinho! O olhinho dele! Ih! Temos que ver o que andou! Ficou sentadinha! Olha cá, Malu! Nossa! Olha a cabeça dele! Aqui são as antenas, o olhinho e aqui embaixo deve ser a boca! Olha como ele estava agarrado àquela florzinha! Ele estava abraçando! Sim! Estava tentando se salvar! Malu, agora vamos observar o outro inseto que você trouxe! Vamos! Vamos ajustar! Olha lá, Malu! Esse eu conheço! É uma lagarta! Nossa! Isso tudo é cabelo? Na verdade, isso aí é a proteção dela! Esses felinhos coçam e às vezes ardem! Tem que tomar muito cuidado! Se você encontrar uma lagarta, se você encontrar uma lagarta, deixa ela quietinha, porque pode criar até queimaduras! Nossa! É verdade! Parecem espinhos! Pode furar! Eu acho que a nossa pele é muito grossa para isso, mas outros animais talvez! Tem muita irritação! Tem muita irritação! Vamos olhar! Parecem até antenas de televisão! É verdade! Parece um pouquinho espinho! É verdade, Malu! Você sabia que as lagartas se transformam em lindas borboletas? Sério? Sim! Elas entram em um casulo e se transformam em uma borboleta ou uma mariposa! Ai, aquelas borboletas bem bonitas, coloridas! Sim! Todas elas saem dessa lagartinha! Nossa! Elas usam essas espinhosas para poder andar? Na verdade, elas trabalham por contração! Elas encolham o corpo e esticam! Encolham e esticam! Encolham e esticam! E aí elas vão andando! É! Como aquele vídeo que a gente fez, um brinquedo! Baseado nesse movimento da minhoca! Era uma minhoca? Sim! Olha aqui! É esse vídeo aqui! Vamos lá, Malu! Pai, eu tô amando conhecer todos os bichos! Eu também! E eu aposto que os minicientistas também! É verdade! E vocês aí de casa? Atenção, minicientistas! Se você gosta de ciência, esse é o canal! Gosta de humor? Esse é o canal! Gosta de historinhas? Vem pra cá se tornar um minicientista também! Malu, e como é que eles fazem pra se tornar um minicientista? É só seguir a batida da canção! Malu, e como é que eles fazem pra se tornar um minicientista? Então se inscreve no canal! Não tem convidicação! É de graça e não faz mal! Faz bem pra sua mente! Faz bem pro coração! Te deixe felizmente na base da diversão! Então vamos lá, Malu ver o outro inseto que você trouxe! Vamos identificar que inseto é! Ele é bem grandão! É verdade! Olha lá, Malu! Ele tem patinhas! Sim, na verdade, ele tem 100, 100, 200, 300, 400 patinhas 400 patinhas? Malu, eu já sei que bicho é esse Você achou que era uma centopeia, né? Sim Na verdade, tem diferença entre centopeia e esse daqui é o piolho de cobra Piolho de cobra? Sim, ele é conhecido como piolho de cobra Ele é da família das lacraias As lacraias são centopeias, mas elas são muito mais ágeis e perigosas Porque ela tá uma ferrada e é muito dolorida, Malu Sim Temos que tomar cuidado para não confundir Mas elas vão em cobra? Não, Malu, é só o nome delas É que pra se defender, elas se enrolam e viram uma bolinha, parecido com as cobras Ah, sim E quando elas são pequenininhas, piolho de cobra Ah, 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 ah Esses cientistas agora vão fazer gracinha É Pai Hã? Imagina uma manicure para fazer isso tudo de pezinho? Nossa, deve sair uma fortuna É verdade Vamos lá Vamos lá Ah Elas também tem um exoesqueleto Nossa O esqueleto dela é do lado de fora Parece até uma blindagem de um tanque de guerra Pai, vamos ver mais Sim, vamos ver como é a carinha dela Ah, olha lá, Malu Nossa Elas tem garrinhas na boca Sim, na verdade essas garrinhas servem para ela se alimentar Que legal Lembram até as formigas, né? Sim! Olha que legal, Malu! Que bonitinho! Olha o olho dela como é! Isso aqui é o olho? Sim, Malu! Vamos tentar aumentar mil vezes! Olha lá, Malu! Nossa! São como se fossem colmeias! Sim! Olha isso! E elas enxergam com tantos furinhos! Sim, Malu! Na verdade, esse é o olho dela! Eu estou me divertindo muito! Eu também, pai! Eu adoro conhecer sobre o reino animal! Sim! E vocês aí de casa gostaram desse vídeo? Aprenderam bastante? Vem pra cá aprender e se divertir com a gente! Ou se divertir aprendendo! Então é isso! Deixa seu comentário! Lembre-se, pra deixar o seu comentário, tem que ser lá no nosso Instagram! O meu Instagram é... Lá nós temos várias fotos, vídeos exclusivos... Ah, e não se esqueça! A Anima Live! A live mais animada do mundo! Então se você quiser participar da Anima Live, fala pro papai e pra mamãe seguir a gente lá no Instagram! Então é isso, gente! Chegamos ao final do vídeo! E se você gostou... Dê seu comentário lá no Instagram! Um beijo faz amor! E um abraço pra vocês! Vamos lá, Malu! Vai, vamos, vou pesquisar mais de certo! Que pesquisar em certo o quê, Malu? Eu tenho que levar o boleto e as camisas pro correio! Eu sou um minicentista! Eu sou um minicentista! Tchau, 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 tchau!